Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui gravando mais um vídeo, porque hoje nós vamos montar o meu quebra-cabeça junto com meu pai. Tudo bem? Fala Rui. Oi, tudo bem? Mostrou. Ó, o tanto. Eu não sei se tá mostrando. Aqui ó, o tanto. O tanto de peça. Olha só aqui de cima. Olha isso. É muita peça e a gente vai montar isso tudo. Meu Deus, quanta peça. Bom, gente, eu só queria falar isso pra vocês, mas eu vou mostrar em outro vídeo, porque não tem como eu virar a câmera quando eu tô gravando aqui no meu celular. Então, até o próximo vídeo, daqui a pouco.